GENETAMENTE VARONE LOVE FUNK Ó, vou sair e você vai ficar aí cuidando do meu filho, tá bom? É nóis, falou Parece um salto isso aqui Irmão, hoje é sexta-feira santa Com quem você quer se reconciliar? Cajapinha Cajapinha? Cajapinha? Cajapinha com ela, graças a Deus Tá de boa já? Lógico É, eu não vou desesperado, mano, ela pegou no celular Achou o bagulho no celular? Dele? Não, não, velho Ele é só um texto Você já viu o celular dela? Já Não, é porque eu tava vendo Eu tava vendo Não, eu não sei o que tava vendo Ela fez assim Não, calma, deixa eu editar o vídeo Calma Mas você tem que mandar mensagem pras meninas e excluir, irmão Entendeu? É, excluiu? Não Aí, tá atacando na bala fene? Não Eu elogio todas Porque todas as mulheres do mundo são maravilhosas Isso mesmo Isso é respeito, né? Lógico É porque você é um menino bem educado, né? Ainda bem que você sabe, irmão Viu? Vocês sabem Vocês levam tudo no... Meu Deus, né, meu? Ainda existe homem cavaleiro Um elogio moderno 2022 Todas as meninas, tipo, solteiras Tem que falar Linda, perfeita, maravilhosa, gostosa Tudo Que mentira que vocês chamam a gente piranha? Tudo bem, deixa ele refletir Quer se reconciliar com alguém? Eu tô de boa com todo mundo Ué, tô de boa com ele Não, mas tipo, ó Tá frio Né? Cobertinha Todo mundo Só casalzinha assim Assistindo filme Tá suave? Tranquila? Você Gente, eu acho que eu tô em paz com todo mundo, né? Mas tipo, se o Carioca estivesse aqui Ficaria assim com ele de baile na coberta Quentinho Olha, eu acho que no momento que estamos Eu não sei se a gente ficaria de conchinha grudadinha Né? Mas acho que nesse frio A gente está com esse frio É, sabe? Friozinho Nossa, vai estar todo mundo de casal hoje Menos eu Que triste E todo mundo E todo mundo Laysson, Japinha Gi E um dos dois Que ela tem que decidir Hã? Porque tem duas opções Não Ai, meu Deus Nossa, eu até esqueci que o seu Jorge Do TikTok tá aqui Nossa Falou aí, falou aí Oi, gente Meu Deus O barulho A gente estava imitando o Lucas, né? Porque o Lucas, ele fica falando assim Ei, Lays, você está chapando? Tipo, do jeito mais engraçado A gente pediu pra ele falar Ei, Lays, você está chapando? Fala aí Ih, Lays, você está chapando? Ei, Lays, você está chapando? Ei, Silão Você podia gravar umas vozes de funk, né? Os DJs? Ai, quem sabe, irmão? Ei, ladrão Ei, ladrão Parece que ele está forçando e pá, né? Mas não é normal na voz do cara Você é louco Quer se reconciliar com ninguém hoje, não? Com quem? Eu estou de boa aqui Tudo faz Nossa, você me pulou para o Nex Você já entrou junto com o Laysson É um só Foi na hora do Laysson Da reconciliação Você quer se reconciliar com alguém, Japa? Lógico Não O que é isso aqui? Aqui? Olha, você está com um freio de touro, né? Não, touro é aqui Ah, verdade Aqui é Incepto Incepto? Incepto? Incepto é aqui Smile é aqui É? É? É que você ia pular isso R.D.? Ah, não Nossa, aí se mexe com o senhor Não Como pode duas letras mexer com o coração da pessoa Olha, olha, olha o meu Olha o que o meu falou Olha o vídeo que você tem aí das meninas rebolando aqui em casa Para me mostrar com um amigo meu Que eu falei para ele que você aprontou aqui na minha casa Manda aí As meninas rebolando aqui na sua casa Olha a sua mãe Olha a sua mãe querendo se mostrar com você Olha a sua mãe, mano E a mãe é muito engraçada R.D. Eu sou um amigo só Quando você foi para o Rio O que aconteceu lá? Verdade O que aconteceu no Rio? Você ia lá e assumir Foi assim Agora é irmão, né? Que eu disse, não é irmão Olha só Mas é Sem falar Onde é a irmão? Irmãozinha Onde é a irmãozinha? Onde é a irmãozinha? Acho que eu vou ali Pegar minha cerveja sem álcool Mas enfim O que aconteceu no Rio de Janeiro? Que vocês voltaram Faz duas semanas que vocês não vêm para o barraco Ah, eu não vi conta de negócio de escola Não Vai Isso Credo Vai Ó Eu não estava vindo por conta da minha escola Por causa do meu aparelho Aí tá Aí nisso a Blay não está vindo porque ela está doente Cadu pode Cadu pode Aí tá Como assim? A gente ficou com Não estava com aquele cara também ficou interagado Pode? É Com o pulmão Porque ela é nóia, né? Ela é nóia O dia inteiro, mano E ela fica tragando O dia inteiro, velho É que ele não é quando traga vai fumando Aí ó, esse aqui ó Tá viciado Ah, esse aqui ele ficou triste que chegou a parceria e não estava funcionando Ele fez com a cara Mas a Blay é doidona, a Blay é doidona mesmo Tipo, ela carrega, ela fica carregando o outro Descasca-fio para carregar a bateria Ela é nóia Só fora Aí fomos pro Rio Aí tava mó chuva Fiquei muito brava porque tava muito frio Tava chovendo Aí a gente foi pra festa Aí a gente chegou lá A gente ficou lá de boa Aí a Blay ficou casada Com quem? Com o JV? Eu soltei Com quem? Sem querer eu soltei Ainda não, mas uma coisa que eu vou falar aqui É que ela pegou uma pessoa Eu jurava que ela gostava de mulher Até hoje Parece até lá Parece que ela tá doendo Ela pegou uma pessoa que ninguém nem imagina Mas tipo, é influencer, é de vídeo? Conhecemos É o que eu tô pensando Já veio aqui Gustavinho Não JV Linguine Não Aquilo lá aqui Caique Carioca Carioca não foi, não JV Não, também JV Caralho Não, JV foi, mas não Tá quem é menorzinho que anda com o RD? O Caio 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 Nossa, mas não Não, ele foi, mas como? Eu tô falando os que veio aqui Quem mais veio aqui? O Winnie O rei Reis É o reizinho? Não Fala pra nós Depois eu falo Depois eu falo Mas enfim O Guedes O Guedes Não Não faltou mais nenhum de ninguém do Rio Já falaram o nome, mas não tem o nome Ela negou quando falaram Ah Ah Mas eu falo Enfim Aí Blyia ficou casada uns minutinhos lá Eita Pegou o menino Quem? Esse aí Esse menino ninguém conhece Ninguém conhece Já veio aqui no barraco? Não Ah, tá Ela ficou com um e depois com o outro Ah Como que é o nome mesmo dele? Desse menino? Do outro Já que ninguém conhece? Eu não sei Então vai Eu sei Fala, solta Mas gel Gel? Rangel Rangel Não é esse não Esse é o outro O Rangel nem foi Ah, mas ele foi do shopping Foi no shopping Foi no shopping Fala o nome Que saco Ninguém quer pegar o menino que ela ficou não Como é que ela tá falando, amiga? Ela só tá Ela só tá preservando O nome desse menino que ela pegou, eu não sei Tá Só sei que ele passou, se eu não me engano, no índio do barraco O que será que é? Depois eu faço uma foto Não dá uma curiosidade quando a pessoa não fala? Dá um Eu não sei Ativo Meu Deus Eu acho que você tem que ir Então vai, continua Aí tá Aí depois ficou casada Aí deram em cima da minha mãe Então eu errei Reizinho O reizinho? Quer ir pegar sua mãe? Nossa Tá Aí Tira dúvidas Eu e o Richard se falando normal Pegou o Richard? Nem um beijinho? Nem a Celia? Não Deu um beijo Jura pela vida da sua mãe? Sim Jura pela sua vida? Tá cruzando o dedo não? E o do pé? Pegou o Caio Então ela pegou o Caio Ah, pegou não Não, não peguei ninguém Então ela pegou o Caio Pegou ninguém? Não Nem o Jota Então ela pegou o Caio Jota é esse? Não Ela pegou o Caio Amiga, é o Aladir O Aladir? O Aladir O Aladir Mir O Aladir Mir Nossa Parece o nome de pedreiro O que é o nome de pedreiro? O Barraco Falando assim Ah, eu vou pro Barraco Ele também Não, não é esse não É que eles são tudo iguais É meu É o cabelo verde, cabelo branco Continua já E aí? Acabou a história? Foi pro Rio Fui docinho Blaia beijou dois Tentaram pegar sua mãe Três? Quatro? Cinco? Acho que foi Quatro Ou cinco Então a Blaia Tá mascarada no Barraco Tá sendo que ela não é aqui no Barraco É Aí a gente foi pro shopping Ela fez outro menino lá também Nossa Eu citei Eu citei o nome dele Cita de novo Pois é Ah E foi isso A gente foi embora Só E acabou 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 o dinheiro Acabou o Rio Não Não foi isso É porque minha mãe ia trabalhar Ah Entendeu Então tá Não é isso Não tem O carioca né Eu vou dar uma de Blaia A cara da esquina É porque assim Quando a gente foi Não teve muitos lugares pra gente ir Porque Tava chovendo Só no último dia Tava acabando o mundo Não tava chovendo Cê é louco Tava acabando o mundo Cê fez assim A rua assim O negócio Cê é louco Cheguei água Real Eu quase não fui pra festa Porque tem que passar Pela Avenida Avenida Brasil E tava alagada É Avenida Brasil Ou alô É prefeito É prefeito do Rio Quem que arruma a Avenida Brasil Irmão Não tem nem Tá vendo isso aqui Que divide uma da outra Não tem Você não sabe onde você tá andando É uma super rua Sem marcação É Não tem a marcação Cabe três carros Ou cabe dois carros Não Só É gente Os caras foram ligeiros lá no Rio Porque teve a Copa do Rio Aí os caras ó Fez uma obra Fez uma obra Acabou a Copa E esqueceram do Rio de Janeiro Políticos Nos ajude né Eu me afoguei Me afoguei Juro pra você ó Eu entrei no mar Aí o que? As ondas de Copacabana É muito forte Muito forte mesmo Aí levou uma chinela Eu perdi uma chinela Perdi meu pérsio E me afoguei Quem te salvou? Ia salvar o meu Maboritinho Só que eu Eu fui conseguir levantar Você devia ter fingido né Filme da Filme da Americano Fingi Melody Fingi Quero saber o que Que vamos fazer hoje Que até eu estou com vontade De fazer algo Vamos ver Vamos ver aquela Casa de show lá Que tá montando Na velha ocuriada Tá frio Vai ficar dormindo E nem você falou Pra mim Tá bom Você aqui manda em mim amor Te amo Vai ficar Eu também tenho Barone Love Fuck Fofo Olha quem chegou Tomando de assalto Filme Nós Lupo